Fala, corajosos! Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui nessa gravação porque a gente fez uma live no dia 14, terça-feira, às 9 horas, horário de Brasília e tivemos um problema com a internet. Então, além da live cair no dia 14, a gravação ficou horrível. Não tinha condição da gente publicar isso pra vocês porque saiu sem som. Então, a gente decidiu, já que o comprometimento é nosso de vir toda terça-feira aqui fazer uma live pra vocês, a gente decidiu fazer uma gravação tipo live, só pra ter esse conteúdo muito bem feito pra vocês aí do YouTube. Exatamente. Então, primeiro, boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos. Se você não nos conhece, eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitu. Em 2020, a gente decidiu vender nossas coisas no Brasil pra poder viver o nosso sonho de viajar o mundo como nômades digitais. Hoje, a gente trabalha pela internet e a gente produz conteúdo sobre nomadismo digital, como você viajar de forma mais econômica e também sobre pet sitting, né? Pet sitting que é o nosso modelo permanente de hospedagem. Se você não conhece, a gente tem alguns vídeos aqui no nosso canal e também lá no nosso Instagram. Pet sitting é um sistema de troca, um sistema de economia compartilhada em que você se hospeda na casa de uma pessoa e cuida ali do neném dela, do pet dela aí da casa, enquanto ela precisa se ausentar por alguns dias. Então, me imagina alguma pessoa que você conhece que tem ali um animalzinho de estimação, ou seja, um cachorro, um gato, um coelho. Essa pessoa precisa viajar, não tem com quem deixar o neném dela, né? No Brasil acontece muito de deixar com vizinho ou deixar com parente, alguma coisa assim. Mas aqui na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, eles têm um hábito diferente que é convidar uma outra pessoa, né? Convidar um viajante, alguém pra poder ficar nessa casa, alguém que goste de animais. Que é o nosso caso e a gente viaja dessa forma e tem trazido conteúdo tanto aqui no nosso canal do YouTube como lá no nosso Instagram. Então, a live de hoje vai ser um pouco sobre isso também, né? Bom, pra começar, antes de a gente começar o tema da live de hoje, a gente quer explicar por que que a gente vai fazer lives no YouTube, né? A gente decidiu fazer a live no YouTube por uma questão muito importante pra gente e a gente acredita que pra vocês também. O conteúdo que a gente vem trazendo, por mais que a gente consiga trazer em um vídeo curto, nos stories, nas legendas, né? Do Instagram, nos vídeos aqui do YouTube, a gente vai estar trazendo pouco, mas a gente quer trazer mais. Na live, a gente consegue ter um contato mais próximo com vocês. Então, a gente tava sentindo falta disso, a gente tava sentindo muito raso tudo que a gente vinha fazendo e a gente queria mais profundidade, a gente queria mais conexão com quem segue a gente. Afinal, a gente ama o que a gente faz e a gente quer muito ajudar outros viajantes, outros nômades a ter esse tipo de experiência. É, a gente tem muita coisa pra passar, assim. Muita, muita, muita coisa pra passar. E o formato do Instagram acaba impedindo que a gente passe tudo com profundidade, passe tudo que a gente goste, tudo que a gente queira. E aí a gente percebeu, tá, qual que é o formato, né, de conteúdo que mais se encaixa dentro disso que a gente quer. E aí o YouTube, que a gente já produz conteúdo aqui, com menos intensidade que o Instagram, mas a gente decidiu que a gente quer vir, pelo menos uma vez por semana, vir e entregar um super conteúdo pra vocês, de acordo com temas que forem decididos, tanto por vocês, pela gente, temas relevantes que consigam agregar pra cada um de vocês estar nos assistindo e consiga ajudar vocês na jornada de vocês, seja como nômade, como pet sitter, né, como mochileiro, seja lá o que for. E pra criar essa conexão com vocês, a gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente tá comprometido a toda terça-feira, às 9 horas, no horário de Brasília, pelo menos no primeiro momento vai ser esse dia e esse horário. Então a gente vai estar ao vivo, trazendo um conteúdo pra vocês, onde a gente possa ajudar vocês. E a gente só pede que vocês dêem um like, comentem, mas o comentário não é só pra comentar, é pra realmente compartilhar a ideia de vocês, porque a gente precisa dessa conexão com vocês, a gente precisa saber como que vocês veem a situação, qual que é a opinião de vocês, isso é muito importante pra gente. Então a gente só pede que vocês participem, mesmo que assistir a live gravada não tem problema, manda um comentário que a gente vai adorar ter esse retorno de vocês. Com certeza. E como vai funcionar essas lives, né? As lives vão funcionar, como a Capito falou, toda terça-feira, às 9 da manhã, horário de Brasília. Então a gente vai vir aqui e vai fazer a live. Caso aconteça algum problema, como que aconteceu da última vez, a gente vai o mais rápido possível poder gravar essa live e colocar no ar. Mas a intenção é que a gente esteja aqui toda terça-feira entregando esse conteúdo pra vocês. E como vai funcionar essa live de hoje, né? Essa nossa primeira live que aconteceu, mas a gente tá vindo gravar aqui de novo. A gente veio aqui pra justamente explicar, né, isso que a gente acabou de falar pra vocês, o porquê da gente tá fazendo agora lives no YouTube, né? A gente quer testar esse formato de conteúdo. E um outro ponto é, a gente tem recebido recentemente várias dúvidas, tanto no nosso canal no YouTube como no Instagram. A gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram, antes da gente fazer essa live. Recebemos algumas perguntas e viemos aqui hoje respondê-las pra vocês, como uma live inaugural. Então, bora? Bora pras perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. Pergunta número 1. A gente tem uma colinha aqui, né, pra ajudar a gente. Ajudar aqui. A pergunta número 1 chama Great Gracia. Eu não sei como que se pronuncia isso, tá? Sinto muito. Ela mandou uma pergunta lá no Instagram, na caixinha. Falei um pouco mais sobre vocês. Como se conheceram? Quanto tempo juntos? Nomes reais? Vixe, vai uma live inteira. Só pra isso. A gente gosta de falar... A gente é meio, meio... Não sei se é... Que palavra usar, mas a gente é muito... Contou a nossa história tantas vezes, assim. A gente gosta muito de contar a nossa história, porque a nossa história, ela relembra momentos, insights e mudanças que aconteceram com a gente. Então, vamos tentar resumir o máximo aqui, porque se você for no nosso Instagram, ou até aqui no nosso canal do YouTube, tem algum vídeo relacionado... Com outros participantes, a gente comprovou da gente. Então, vamos lá. De forma resumida, Capito e Ventinhos se conheceu no ano de 2007, há 13 anos atrás. A gente estava no Ensino Fundamental, eu tinha 14 anos. Hã? 16, não é? Não, 2007. 16 anos, não sei o que eu falei. Você falou 13. É 13? Não, é 16. Beleza. Aí foi em 2007, a gente estava no Ensino Fundamental, eu tinha 14 anos, Capito tinha 12. E aí a gente foi apresentar uma peça de teatro na escola, Dodon Casmurro, né? Machado de Assis. Aí, a inspiração para os nomes aí, Capito e Ventinho. E essa é a vida de Pet Sitter. Aí, ó. Neném. Tem um neném aqui, quer participar. Essa é a Mona. A Mona. É uma das gatinhas que a gente está cuidando aqui em Zurique. É a que traz um rato, para quem está acompanhando. É. E a gente, falando de onde a gente está, a gente está em Zurique, na Suíça. Ah, é verdade. Chegamos aí há uma semana e pouquinho, estamos bastante animados. Vamos ficar nessa casa aqui por seis semanas. Enfim, voltando. Aí, nos conhecemos, né? Para fazer a peça de teatro. E aí a gente acabou se gostando, né? Quer dizer, eu demonstrei mais, eu fiz cartinha, eu me declarei para Capitu e tudo, mas aí Capitu... Não, não me deu moral. É. Essa é a verdade. Eu tinha 12 anos, ele tinha 14 anos. Então, eu era muito criança para isso. Então, tipo, até rolou uma coisinha assim, aquela coisinha de criança, mas eu não estava pronta para isso. Eu era bebê, não. E aí acabou que a gente se gostou, mas aí quando acabou a peça, cada um foi para o seu canto, porque a gente estudava escola diferente, tinha idades diferentes e tal. Aí a gente ficou 10 anos sem se ver, nos reencontramos em 2017. Aonde Capitu foi mandar um oizinho para o Betinho. Mandou um oizinho lá no Facebook para mim, aí eu falei... Aí a gente começou a conversar e tal. Saímos para um date e viramos muito amigos, assim, os melhores amigos. E ao longo de 2017 até 2020, a gente se envolveu durante esses três anos. A gente tinha uma amizade colorida, vamos chamar assim. A gente acabava se envolvendo também. E uma das coisas que uniu a gente foi muitos fatores que... Leitura, filosofia, reflexões, mas o principal eram as viagens. Então, além de a gente gostar os dois de viajar, a gente viajou, né? Viajou juntos, passou o ano novo juntos. A gente entrou até em agência de intercâmbio para fazer orçamento de intercâmbio junto, né? Ou a gente ia para o Canadá, ou para a Irlanda, ou para a Austrália. Que eram os mais comuns, assim, para brasileiros na época. Só que era uma tacada no rim, nos dois rins e no fígado, porque era tão caro que a gente não tinha... E naquela época a gente imaginava que essa era a única maneira, né? De você poder viajar para o exterior e passar mais tempo, né? E tal. E aí acabou que veio a pandemia, só que um pouquinho essa pandemia que a capítulo veio e queria sair do muro, assim, né? Falou, gente, e aí? Eu gosto de você de verdade. Te amo, e aí? Vamos ficar nessa alijade. Não quero continuar nessa vai, não vai. Vamos sair de cima do muro. E aí eu falei, olha, não estou preparado. Eu saí. O saborete aqui escorregou e foi embora. E aí acabou que cada um foi para o seu canto. A gente decidiu se separar realmente por conta de, pelo menos, manter a amizade. Ficamos cinco meses sem se ver durante a pandemia. Aconteceu muita coisa na pandemia que fez a gente mudar, né? Cada um teve um processo, né? O meu processo foi repensar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, né? Eu comecei a ver que a minha vida não estava tomando um rumo que eu gostaria, porque a pandemia me deu aquilo que eu menos tinha antes, que era tempo, porque eu costumava trabalhar aí de 10 a 12 horas por dia. e na pandemia eu fiquei ocioso, assim, por três semanas seguidas e foi um momento de eu realmente ter tempo para pensar o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu quero ir. Aí eu percebi que o meu maior sonho, o meu maior amor era viajar, mas eu não ia conseguir realizar esse sonho do jeito que eu queria se eu continuasse na rotina que eu vivia. E aí eu percebi que precisava de algumas mudanças, tudo. E aí a pandemia meio que deu um empurrãozinho nisso. É. E do meu lado foi que também, né, teve algumas mudanças. Uma delas é que eu fui demitida então, assim, eu, no momento que eu fui demitida, aconteceu a pandemia, eu não sabia o que fazer, assim, estava bastante amedrontada e eu morava com meus pais na época. Então, uma das coisas que me veio como questionamento foi que eu estava vivendo a vida que outras pessoas queriam que eu vivesse. Então, tipo, eu estava vivendo sonhos de outras pessoas e isso começou a não fazer mais sentido para mim. Então, assim, um dos meus sonhos sempre foi viajar. Ah, eu tinha... Quando eu chamei o Bentinho para conversar lá em 2017, eu tinha acabado de fazer minha primeira viagem para a Europa com uma amiga e foi muito legal, assim, eu me senti livre, eu amei eu viajar, a experiência, entrar em contato com outra cultura. Então, isso me... Foi uma coisa que eu sempre deixei, assim, como um sonho, só que eu nunca fui atrás. Assim, até fui atrás com ele para ver o intercâmbio, mas sabe quando a gente só vai e vê ah, é muito caro e desiste. Então, eu comecei a estudar formas de poder viajar sem precisar, né? Ter muito dinheiro. Era um sonho distante, assim, né? É, parecia impossível, parecia impossível brasileiro, com o passaporte brasileiro, conseguir viajar por causa de toda essa coisa que criam, né? Em relação a vistos, essas coisas. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu descobri o intercâmbio comunitário que tinha no Reino Unido, que era um lugar que eu queria muito ir, voltar para Londres, para a Inglaterra, ter esse contato de novo, tal, e com outra visão. E eu comecei a me preparar para isso em 2021. Na minha cabeça, eu estava tudo, assim, planejando todo o processo para começar em 2021. Estudei inglês, estudei francês, e todo esse processo. E aí, depois desses 4, 5 meses me preparando, preparando psicologicamente porque eu não contei para ninguém, assim, despedindo da minha família, dos meus pais, da minha cachorrinha Cacau, sem eles saberem, assim, tipo, sempre só falando não, vai dar certo, vai conseguir e tal. Vem um nenenzinho aqui, ó, coisa mais linda e volta. E aí, um dos processos durante a pandemia foi que eu sentia muita falta dela, que eu realmente gostava dela e queria ficar com ela e eu só não estava me permitindo. Foi aí que eu procurei ela e aí, quando eu fui lá, me declarei de volta, né, falei, vamos lá ver o que dá, não sei se ela gosta de mim ainda. E aí, para a minha sorte, ela ainda gostava de mim, só que ela tinha esses planos de fazer um intercâmbio comunitário e aí ela compartilhou comigo algumas coisinhas só para eu pesquisar e tal, para eu ver como que funcionava esse sistema, porque ela se posicionou, ela falou, ó, eu gosto de você, mas eu tenho planos e eu não vou arredar o pé desses planos. Afinal, o meu despertar na pandemia foi isso, foi tipo, eu precisava viver o meu sonho, precisava viver por mim, o que eu queria fazer, né, ele não podia deixar ele chegar e desmoronar tudo. E aí, eu amei essa ideia do intercâmbio comunitário ou intercâmbio voluntário, work exchange, tem vários nomes aí. E aí, eu amei essa ideia, que a ideia de você trabalhar, né, fazer um trabalho voluntário para um local, né, algumas horas do seu dia e em troca, você tem acomodação, né, hospedagem, alimentação e ainda você consegue conhecer pessoas de vários países, melhorar o inglês, né, aprender novas habilidades, estar em contato ali com a cultura local. E aí, a gente amava essa ideia, assim. Aí, eu cheguei nela e falei, meu, é isso mesmo que você quer fazer e tal, fui conformar ali. Ela falou, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza. Falei, meu, demorou, posso ir junto com você? E aí, ela topou e aí, a partir desse momento, a gente começou a organizar a nossa, vamos dizer assim, a nossa viagem pelo mundo, né, vamos dizer. Sim. Só que aí, a gente já sabia, né, já conhecia os nômades digitais, o termo nomadismo digital, que é esse estilo de vida de você trabalhar 100% pela internet e poder ter a liberdade geográfica de viajar para qualquer lugar. E a gente frisou nessa ideia, falou, não, a gente vai ser nômade digital porque é o único caminho para a gente poder continuar vivendo, viajando, né. Porque a ideia não era ir, viajar e voltar, a ideia era continuar viajando, então a gente se preparou para isso, tanto é que foi em agosto que a gente voltou, a gente decidiu ficar junto e decidiu viver dessa forma e em outubro, dois meses depois, a gente já tinha vendido nossas coisas, a gente já tinha se preparado, já estava com a primeira vaga de... De... As primeiras duas vagas de work exchange. As primeiras duas vagas, por quê? Porque um dos planos, né, que acabou mexendo com um pouco do plano dela foi que eu sugeri da gente começar no Brasil por seis meses antes de sair de se jogar para outro continente, né, para a Europa, Ásia, seja lá onde for. E aí ela topou e aí a gente ficou seis meses no Brasil, depois viemos para a Europa e estamos desde então aí há dois anos e meio aqui na Europa. E no meio desse caminho, né, fizemos um ano de trabalho voluntário e aí no meio do caminho a gente descobriu o Pet Sitting com dois hosts que a gente tinha na Bulgária e aí o Pet Sitting foi assim, é... um amor à primeira vista, a gente testou a nossa primeira vez em Paris, na França, gostamos muito, cuidamos de uma gatinha lá e aí ficamos alguns meses em Airbnb porque a gente precisava ter o nosso tempo e tudo, mas o Airbnb começou a não fazer sentido e a gente começou a lembrar dos tempos de Pet Sitting e a gente falou, não, vamos tentar mais uma vez, aí tentamos uma segunda, uma terceira, até o momento que a gente percebeu que era dessa forma que a gente queria viver, a gente queria adaptar a nossa rotina a viver como Pet Sitters em tempo integral, né? E aí faz mais ou menos um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio que a gente está vivendo dessa forma. Então a gente saiu do intercâmbio voluntário porque a gente começou a ter demandas do nosso trabalho online como Noma Digitais e então, só que aí a gente não queria simplesmente só ir para uma Airbnb, por mais que a gente tinha esse sonho no começo de ter um Airbnb, de ter um espaço nosso, de ter um espaço nosso, privacidade, tempo, essas coisas, na hora que a gente viveu a gente sentiu muita falta, principalmente dos animais porque no Work Exchange, intercâmbio voluntário, a gente tinha muito contato com os animais, a gente cuidava de animais de fazenda, de cachorro, gato, sempre, né? Sempre. Então a partir do momento que a gente descobriu o Pet Sitting fez muito sentido nesse quesito de que a gente ia ter uma casa só para a gente, a gente ia ter animal perto, a gente ia economizar, logicamente, mas... Ia ter contato com a cultura local ali, então... Então a gente sentiu que isso era para a gente, tanto é que a gente ficou, decidiu fazer direto, né? Estamos há um ano e... Um ano e meio, um ano e meio. A Suíça aqui, acho que é o décimo terceiro, segundo ou terceiro país que a gente está fazendo o Pet Sitting, a gente esqueceu a conta aqui. Mas, isso é um pouco da nossa história, viemos parar aqui em Zurique, vamos ficar aqui na Suíça, provavelmente, aí o resto desse ano de 2023. É. Ok? Bora para a pergunta número dois. Você lê para nós, meu amor? Ó, eu estou sem óculos, então eu vou ler perto. Quer que eu lê? A pergunta dois é da Alana lá no Instagram e ela perguntou qual é o sistema utilizado quando cria um roteiro de meses? Essa escolha das cidades é feita por logística, interesse de conhecer, tem alguma lógica? Eu acho que o que ela perguntou é se a gente tem... Se o nosso roteiro segue uma lógica, basicamente. Bom, o nosso roteiro, ele... Assim, primeiro é importante analisar que o fato da gente ser nômade digital, a gente tem a liberdade de ir para vários lugares. E a gente, o nosso perfil, é um perfil muito aberto a novas experiências. Apesar de existirem lugares específicos que a gente quer conhecer, a gente está sempre aberto a ir para novos lugares, novos países. Por exemplo, a Suíça não era um país que estava nos nossos planos e surgiu a oportunidade no meio do caminho. Sim. Então, sim, é o que molda nós o interesse em conhecer, só que como o nosso estilo de vida também é baseado no pet sitting, também acaba casando com as vagas, com as oportunidades que o pet sitting nos proporciona. É. Por exemplo, aqui a Suíça é o melhor exemplo. Nós viemos para a Suíça justamente porque tinha algumas oportunidades de pet sitting aqui e a gente ficou tentado a se aplicar, se aplicou e deu certo, né? Porque se não fosse pelo pet sitting, provavelmente a gente não viria para a Suíça, porque... Com certeza. hoje no mercado a gente tem uma primeira para a Suíça. Então, acho que seria isso. Talvez se fosse identificar uma lógica, seria interesse num lugar que a gente quer conhecer, junto com as oportunidades que o pet sitting nos proporciona, mas estamos abertos a vida nômade. A gente acaba se abrindo para essas oportunidades e diferentes situações. Mas a gente... A pergunta também falou, Silvio, a gente cria roteiro para meses. A gente cria um planejamento para meses que envolve também o roteiro. Então, a gente... Por exemplo, a gente está aqui na Suíça, mas a gente sabe já qual vai ser o país que a gente vai estar daqui um, dois meses. Então, a gente gosta de ter essa previsibilidade. Tá? Sim. Bom, a próxima pergunta é do Thiago Sebastini. Ele mandou lá no nosso YouTube. Sebastiani? É. Foi mal, Thiago? Existem ofertas de house sitting, né? Que é uma outra forma de dizer pet sitting. No leste europeu, na América Latina? No leste europeu e na América Latina? Para esses lugares, qual plataforma seria indicada? Bom, a gente sempre indica a Trusted House Sitters, que é a plataforma que nós usamos e a plataforma que a gente confia e que a gente viu que tem muito mais estrutura do que as outras plataformas, tá? É a plataforma que a gente usa e indica. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link, um material para que você possa aplicar um desconto na Trusted caso você queira assinar a Trusted. É, porque como somos parceiro da Trusted House Sitters, a gente tem 25% de desconto para os nossos seguidores e aí a gente criou esse material gratuito para vocês, para vocês entenderem um pouquinho do pet sitting, desse sistema na Trusted House Sitters e como aplicar esse desconto, porque a gente teve alguns problemas que o nosso cupom ele vale apenas para um mês a partir do momento que você fez o seu cadastro do e-mail. Então, teve gente que não conseguiu o desconto quando passou desse um mês. Ou já tinha cadastro antes, né? Então, assim, a gente deixou tudo explicadinho nesse material que é um passo a passo para você dar um start, né? Exatamente. E a Trusted é uma plataforma que a gente usa, recomenda e com ela tem vaga em mais de 150 países, tá? Ofertas no Leste Europeu e na América Latina são ofertas mais... tem menos ofertas nessas regiões do que, por exemplo, na parte ocidental da Europa ali, a parte do Reino Unido, Alemanha, França, né? Portugal, Itália. A gente percebeu que a maioria das vagas acaba se concentrando no Reino Unido e Estados Unidos, Canadá e Austrália, né? Se você tem interesse em preços de países, é excelente, tá? Mas existem outras plataformas também que dá para encontrar vagas na América Latina e no Leste Europeu. Uma plataforma que a gente usou e a gente gostou bastante foi a Nomador, que é uma plataforma francesa. Tem oportunidades em países até meio incomuns, assim, países que têm relações com a França, então dá para achar algumas ofertas na América Latina, na América Central, algumas na África também. Então, se você tiver interesse, a gente vai deixar o link da Nomador aqui embaixo também, mas só lembrando que a que a gente realmente usa e recomenda é a Trusted House Seeders, ok? E também, no vídeo no YouTube, a gente falou de outras plataformas, então dá uma olhada lá, até fala, o título está House Seed, que antes a gente chamava House Seed também, agora a gente chama Pet Seed por questão dos animais, então a gente recomenda assistir este vídeo para ajudar também nesse processo. Sim, é bem completinho, ele fala de essas duas e até outras plataformas. Sim. Pergunta 4, Larissa Neves no Instagram, quero me tornar nômade digital em 2024, por onde começar? Bom, a gente trouxe até um passo a passo aqui, a gente trouxe um passo a passo, mas, assim, o que a gente vê que é muito importante para você começar é entender o porquê você quer ser o nômade digital, o porquê que você quer viver dessa forma, porque isso é o primeiro passo para você saber e começar a escolher o que você vai gostar, o que não vai gostar, que é o segundo passo, que é muito importante. O segundo... Dizem que tem que começar pelos porquês, né? Então, é tipo isso. É. O segundo passo é organizar a sua vida financeira. Então, se você tem dívidas, se você está sem o dinheiro agora, se organiza, faz uma reservinha, sabe? Tenha esse planejamento financeiro, essa organização, pelo menos no início, para você saber, assim, que se caso der alguma coisa, você não vai passar sufoco, né? Porque, assim, na vida normal, a gente passa sufoco. Vai quebrar o cano da sua casa, vai quebrar seu celular e você vai precisar dele, coisas assim. E na vida nômade também. Então, quanto mais estruturado financeiramente você tiver, melhor. Então, assim, não é para você ter rios de dinheiro, é só para você ter uma reserva financeira, não ter dívidas e, principalmente, buscar ao máximo ter uma organização financeira, uma organização mensal, assim. Isso é muito importante. E falando de grana, também é o terceiro ponto, que é ter uma fonte de renda, de preferência online, porque essa renda online vai fazer você continuar sendo nômade e não depender do local onde você está para poder ter essa renda. Muitas pessoas, por exemplo, não têm a renda online, mas têm a renda, por exemplo, de um aluguel que deixou no Brasil uma casa alugando. Então, tenha uma renda enquanto você está viajando como nômade, de preferência online, porque vai te dar muito mais liberdade. O quarto ponto é você pesquisar sobre nomadismo digital. Pesquisar na internet, porque hoje em dia tem um mundo de informações da internet para você entender como funciona o sistema, entender os prós, os contras e principalmente buscar referências. Olhe a vida de outros nomads digitais, pesquise informações sobre outros nomads digitais. Se você está aqui assistindo esse nosso vídeo, você pode ir no nosso canal ou no nosso Instagram que você vai encontrar informações sobre nomadismo digital. Então, nós somos uma das pessoas que fala sobre nomadismo digital. Na internet, você vai achar várias. Busque referências que entenda como funciona, que vai ser muito melhor no seu processo. Sim. e saiba que existem muitas mesmo. Tem gente que vai ter, cada um vai ter um estilo, sabe? Até você, quando você começar essa nomad digital, você vai encontrar seu estilo. Então, se abra para isso, pesquise sobre isso, né? E, número cinco é, faça pequenas experiências. Então, assim, antes de você pegar, vender tudo. Não, não, assim, parece que a gente fez loucura de vender tudo, mas a gente foi pé no chão e começou no Brasil. É isso que a gente chama de pequena experiência. A gente morava em Campinas e foi ali para Minas, depois foi para o litoral de São Paulo, foi testando pequenas experiências, né? Sim. Você pode até se jogar, vamos jogar direto para a Austrália. É bem longe, é do outro lado do mundo. Talvez começar ali no Brasil faça mais sentido. É, então, mas é com a organização financeira também da SEP. Só que o que eu quero dizer é que a gente fala que a gente vendeu tudo, a gente é doido, né? É essa a visão que as pessoas têm, mas a gente tinha um planejamento, como ele disse, a gente tinha um planejamento de fazer seis meses no Brasil, depois a gente ia ver como é que ia ser. Enfim, a gente se planejou, só que ninguém sabe, a gente só sabe o... Vendeu tudo e são doidos e corajosos. Como diz a amiga nossa, a Lê é o clickbait da notícia, né? É. Casal vende tudo que tem, vende e vai viver um mundo sem dinheiro, né? Tipo, hã? Não foi bem assim, gente. A gente é bem organizado. Seis, decida por onde quer começar. Então, assim, Talvez, é, talvez o seis pode vir antes dos cinco, decida por onde começar e aí vai fazer as pequenas experiências. Sim. É, então aí você se organiza, vê uns pequenos lugares para você visitar, vai fazendo esse teste que isso ajuda muito até para você ir se sentindo. Isso é muito importante. É, lugares é próximo de onde você mora e pense assim, sei lá, eu moro em... Sei lá, vou dar um exemplo. Ah, vou dar um nosso exemplo. Ah, eu moro em Campinas. Eu gosto de praia. Vai. Vai para a praia. Vai para a Ubatuba. Vai para São Sebastião, sabe? Fica lá duas semanas tentando trabalhar remoto, tentando entender como que é a vida ali no local e ver se você se adapta. ou vai para um... Não precisa ir para a praia, vai para uma outra região que você goste. Enfim, o Brasil é enorme. Dá para ter bastante opção. Enfim, se você ainda, depois de todas essas dicas que a gente deu agora e se assistiu o nosso vídeo e ainda não está claro e precisa de ajuda, né, manda uma mensagem para a gente que a gente pode te ajudar, né? A gente, inclusive, tem uma mentoria relacionada a isso. Sim. Então, pergunta número 5. Opa. Opa, passei aqui. É a pergunta do Diego Louveira. chegou lá no Instagram. Vocês não têm mais o e-book gratuito sobre Pet City? Então, não. A gente tinha, né, o e-book gratuito que a gente fez, tudo, porém, a gente está fazendo umas alterações nele. A gente está incrementando algumas coisas, trazendo um pouco mais da nossa experiência, porque a gente está com muita experiência, né, nesse tempo viajando. e então a gente decidiu dar uma pausa, reestruturar, e aí a gente vai relançar ele, né, Bentinho? A gente vai relançar ele e vai relançar ele, assim, muito mais robusto, né, com muito mais informações, muito mais completo e num precinho camarada, né? É. Pode ter certeza que a gente vai voltar com o e-book, mas, provavelmente, esse e-book, ele não vai ser mais gratuito, vai ser um conteúdo pago, mas, vai ser um valor bastante acessível, assim, e o conteúdo que vai ter nele vai valer muito a pena. Pelo conteúdo que vai ter, gente, de verdade, vai ser nada. Bom, pergunta número 6, Érica no YouTube. Eu e meu marido vamos fazer nosso primeiro pet city em Amsterdã nesse ano, e eu queria saber como tem sido a imigração pra vocês. Vi que alguns países estão encrecando por ser pet city, entenderam que é trabalho. Vocês comprovam como a estadia. Sempre fico bem preocupada com a imigração. Bom, pra começar, a imigração é uma coisa que dá medo toda vez, gente, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sempre perguntam pra gente, ah, vocês estão viajando aí há três anos, a imigração agora é moleza, né? Que nada, a gente se borra toda a imigração que a gente vai passar, mesmo sabendo que a gente não fez nada de errado, mesmo sabendo, estando com todos os documentos, tudo que precisa pra poder passar. Eu não sei o que criaram na nossa cabeça dessas imigrações, que todo mundo tem medo, gente, é horrível, a gente dá uma tremedeira. Enfim, imigração é uma coisa que sempre vai ter medo. Aí, você perguntou, né, vocês comprovam como a estadia. Bom, dá pra comprovar com o pet sitting, inclusive, por ser um sistema de economia compartilhada, um sistema de troca, não tem dinheiro envolvido, a própria Trusted House Seaters, ela libera um documento pra você comprovar lá na imigração, que aí ele fala que não tem nenhuma troca de dinheiro, nenhuma troca remunerada. Então, é muito importante isso e ter consciência disso na hora de explicar na imigração, né? Sim. A gente... A gente tem, inclusive, um documento nosso próprio, né? A gente criou a nossa própria carta de imigração que a gente usa até hoje, sempre deu certo. É, a gente usa desde que a gente saiu do Brasil, a gente tem a nossa carta de imigração e a gente utiliza e, né? E a gente... Inclusive disponibiliza os nossos alunos. Para os nossos alunos. Pessoal da comunidade também, né? Dos mentorados, a gente disponibiliza pra eles. E... Mas você pode ter acesso a esse da Trusted, só entrar lá no site da própria Trusted House Seaters que eles vão disponibilizar esse material pra você, ok? Então aproveita, Mr. Dan, curte e se precisar de alguma ajuda com a gente no Pet Seater... Pet Seating, a gente só chama. A gente amou o Mr. Dan, a gente amou o Mr. Dan. Nossa, valeu muito a pena. Ano de biscoito, vai valer. Clichê isso, né? Mais uma pergunta da Great Gracia, desculpa se eu tô falando o seu nome errado, lá no Instagram. Como vocês conseguem vagas tão longas na Trusted? acham as vagas tão curtinhas? Realmente, na Trusted, a grande maioria de oferta de vagas são vagas mais curtas, né? São vagas aí que você vai ter dois, três dias, no máximo uma semana. Então, como a gente consegue vagas tão longas? Porque a gente se planeja pra isso. A gente se planeja pra justamente selecionar vagas mais longas e a gente se planeja com antecedência. Porque a gente sabe que a vaga longa ela não é uma vaga muito comum. Ela é uma vaga diferente, sei lá, de cada dez ofertas, uma ou duas só vai ser vaga mais longa. Então, a gente percebe que como elas são vagas que não aparecem sempre, a gente se planeja com antecedência pra poder se aplicar e pra poder ser aceito. Lembrando que no nosso estilo de vida nômade a gente gosta de ficar mais tempo no mesmo lugar. Então, a gente dá preferência pras vagas longas. justamente pra ter mais contato ali com a cultura local, poder ter um tempo pra poder se sentir à vontade ali, pra poder ter a nossa rotina, pra poder aproveitar os nenéns. A gente não gosta de ficar viajando muito rápido. A gente sabe que tem gente que gosta e se dá bem com isso, mas definitivamente esse não é o nosso estilo de vida, não é o nosso estilo de viagem. E a gente dá preferência pras vagas longas e usa o filtro das plataformas. A gente só coloca lá pra plataforma nos enviar notificações de vagas que são acima de duas semanas, três semanas, justamente pra que a gente não fique olhando vagas curtas que são vagas que naturalmente a gente não se aplicaria. Exceto pelos gaps, né? Porque às vezes você tem um gap ali de um sítio pro outro e aí você precisa preencher e aí às vezes você tem ali uma semana, dez dias e aí você preenche com uma vaga. Mas as vagas que a gente normalmente escolhe, né, de forma ativa são vagas normalmente acima de duas, três semanas. E uma coisa que é legal a gente trazer que faz muito parte dos nossos valores é que não é porque você tá fazendo um sistema de troca, né, tá tendo essa questão da economia que você não vai pensar em você. A nossa prioridade a partir do momento que a gente decidiu viver dessa forma foi para pensar na gente e fazer o que faz sentido pra gente. Então a gente fala muito isso pros nossos mentorados, pros nossos alunos é pense em você. Se faz sentido pra você fazer estadias curtas, faça. Se não faz sentido, se planeja e faz, e procure, né, as vagas que faz sentido pra você porque senão não tem sentido nenhum, não tem o porquê você utilizar esse sistema de troca, né. Então é muito importante a gente trazer isso, né, Ventilo, porque isso é uma coisa que não é muito falado. Então se você tá vivendo de uma forma que você buscou viver pra você viver seu sonho, pra você experienciar, você vai estar em contato com outras culturas, vai ter momentos de altos e baixos. Então quanto mais você estiver alinhado com o seu propósito, Com seus valores também, né. Isso. Vamos lá. Seguimos. Pergunta número 8 da Helena Alencar, mandando o Instagram. Qual o custo médio de mês de vida nômade com house sitting? Assim, eu já vi de tudo, eu já vi de tudo, eu já vi de pessoas que gastam... A gente até fez umas lives em 2022 e cada um falou um valor, né. Claro, vamos pensar aqui que quando você tá fazendo um pet sitting, você naturalmente vai reduzir custos porque você não vai ter o custo da hospedagem, que é o custo mais caro quando você tá viajando, aí em torno de 40% a 50% num orçamento médio. Então, você já tá economizando 40% a 50% da sua grana, mas a gente vê bastante gente tendo custos elevados por conta, mesmo com essa economia, e tá tudo bem, cada um vai ter um estilo de vida, um estilo de viagem. Então, um custo médio de vida nômade é uma pergunta um pouco complexa porque isso vai depender muito do tipo de nômade que essa pessoa quer ser. Então, tem pessoas que gostam de viver uma vida mais simples e gastar menos dinheiro e tem outras pessoas que gostam de viver uma vida um pouco mais luxuosa, vamos dizer assim, sempre comendo em restaurante, comprando coisas por onde passe, enfim, cada um vai ter um estilo. A nossa experiência é que hoje o nosso custo médio pra viver como nômade em qualquer país, inclusive aqui na Suíça, é de R$2.500, tá? Num mês assim que a gente acaba gastando um pouco mais ou que tem algum perrengue igual foi na Irlanda, chega aí mais ou menos a uns R$3.000, mas nada muito além disso, né? É, e o legal é a gente falar que é uma média, então vai ser uma média, a média é R$2.500, como ele disse, pode ser feita. Isso é por casal, tá? Isso é por casal. Ah, é por casal. R$2.500 ou casal, não é R$2.500 individual. E R$2.500 reais. Sim, reais por casal. Reais por casal. Então, assim, o que eu quero trazer é que é uma média, então a gente fala R$2.500 porque é uma média, pode acontecer de chegar a R$3.000, que é o nosso teto e pode acontecer, por exemplo, na Inglaterra, que era um país que todo mundo falou que ia ser caro. Caso da Libra, não sei o que, a gente gastou R$2.000. A gente gastou R$2.000 no mês, o casal. Então ficou R$1.000 para cada se for dividir, né? Então... E tem assim, várias variáveis vão interferir nisso, né? Porque se você não está pagando a hospedagem, o custo que você vai ter vai ser o quê? O custo, vamos lá, o custo que a gente tem hoje além da hospedagem... O que inclui na nossa... O que inclui no R$2.500. Alimentação e transporte são os custos mais caros, vamos colocar assim. E aí tem outras coisas como o que a gente chama de qualidade de vida, que é a gente fazer coisas que a gente gosta, né? Poder ir numa cafeteria, poder comprar o nosso café especial, a gente poder comer uma comida de rua de vez em quando, a gente fazer uns dates, assim, que a gente chama que é... A gente compra uma comida diferente no mercado e a gente cozinha uma comida super especial. A gente não é muito de restaurante, então cada um vai ter seu estilo e no caso da qualidade de vida é um momento em que a gente se presenteia, porque não adianta você estar só ali trabalhando, só arcando com os custos básicos ali e você não tem um momento de divertimento. Então é legal, né? Nessa qualidade de vida você identificar o que você gosta. É, são coisas pra você, né? Por exemplo, pode inserir pra gente incenso... Entrada em museu, entrada em locais onde a gente goste, né? Sim. É, castelos em cidades antigas, enfim. É, e aí tem o seguro viagem também, que é um custo, né? Que é básico. É, tem os custos de ferramentas, né? Principalmente ferramentas digitais que a gente usa, que é a nossa ferramenta de e-mail, o nosso site, é, a questão do VPN também pra internet, que é muito importante pra nômades, enfim. E outros custos também que podem englobar aí custos de higiene, que às vezes acaba entrando no custo de alimentação, porque a gente tá colocando o custo de supermercado, vamos chamar assim, né? Porque muitas coisas a gente acaba comprando muitas vezes no supermercado do que em farmácia ou coisa do tipo. O custo de vestuário também, que é o custo... Ele é sazonal, mas ele acontece, né? Às vezes, a nossa camiseta começa a envelhecer e a gente compra uma, ou chega no inverno, né? Mudou a estação, né? Mudou a estação, a gente compra roupas de frio, ou compra um tênis, um sapato novo, né? Se bem que a gente ganha muita roupa no caminho, né? A gente ganhou muita roupa de amigos que a gente conheceu no caminho ou comprou em second hand, né? Em brechós, que acabou saindo bem mais em conta. Mas é o custo, né? Então, entra no custo, a gente ganhou. Entra no custo. Uma dica boa aí, se você gosta de roupa de qualidade e não quer pagar muito caro numa roupa não... Vale a pena second hand. Second hand nada mais é do que um brechó ou um bazar no Brasil, tá? Eu só quero trazer um ponto aqui que a gente falou do seguro viagem. O seguro viagem, ele é muito importante, não só pra comprovar na imigração, tá, gente? Se acontecer alguma emergência com você, você saber o que fazer, você ter um suporte, você ter um bom atendimento, você ter um médico, né? Ter uma equipe que pode te ajudar. Então, a gente tem isso, a gente utiliza, inclusive, pros nossos seguidores, a gente tem desconto. Geralmente, são 15% de desconto, no mínimo, tá? Porém, fala com a gente ou clica aqui no link que a gente vai deixar na descrição que a gente coloca que a gente tem esse desconto, né? Tá esse desconto de 15%, mas pode acontecer de, às vezes, eles darem uma promoção e ter um pouquinho mais de desconto. Então, fica esperto em relação a isso porque ajuda muito a questão do desconto. A gente utiliza desconto e a gente sabe o quanto que ajuda nesse processo. E a gente tá oferecendo esse desconto pra vocês e se vocês usarem o nosso link, vocês vão estar nos ajudando também porque você vai estar tendo desconto no seu e parte desse desconto que você tá tendo ele é revertido pra gente, então a gente pode ganhar aí uma comissãozinha e poder... E ajuda pra gente nos custos também, né? Ajuda pra gente nos custos também. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Então, vamos a próxima pergunta... Rafaela. Mandou no Instagram. Quantas avaliações preciso ter para conseguir vagas com mais facilidade? Nenhuma. Nenhuma. Não, tô zoando. Bom, esse negócio da avaliação é pra quem... Nesse mundo de quem usa as plataformas de pet sitting é um... É controverso porque você vai ouvir a maioria das pessoas falando que quando você começa você tem que fazer... É... Você tem que ter experiências rápidas, né? Ir numa casa dois, três dias e na outra dois, três dias outra ali mais um dia pra você ir acumulando avaliações no começo pra encher o seu perfil de avaliação porque depois vai ficar mais fácil você conseguir as vagas. A gente tem uma opinião diferente sobre isso a gente não concorda muito porque na nossa visão a avaliação ela faz parte do seu perfil e a primeira coisa que a pessoa vê quando você se aplica pra uma vaga é a sua aplicação, né? A hora que a pessoa entrou no perfil dela e você se aplicou ela vai ver a sua aplicação ela vai ver o que você escreveu e você colocando ali os porquês que você merece aquela vaga. Se nessa aplicação não houver conexão se você não conseguir conectar a pessoa ali a pessoa não vai nem pro seu perfil então a aplicação ela acaba sendo mais importante nesse processo todo de você conseguir uma vaga com mais facilidade porque essa aplicação ela precisa ser uma aplicação pensada ter uma sequência lógica ela precisa conectar a pessoa que está do outro lado, né? Então quantas avaliações você precisa ter pra conseguir vagas? Eu não vou falar nenhuma porque quando você começa existe um recurso da plataforma principalmente da Torced House Seeders que é você como você não tem nenhuma experiência ainda você ainda não cuidou de nenhum neném pela plataforma ele te dá a possibilidade de você pedir uma avaliação externa você pedir pra alguém que você conhece um parente alguém da sua família ou até um amigo alguém que você tenha cuidado pra essa pessoa fazer uma avaliação pra você então você já meio que começa já monta o seu perfil com avaliações externas isso é muito legal mas não existe um padrão, né? quantas avaliações precisa ter E aí entra de novo o que a gente já comentou que é não foca em você só querer ter uma avaliação fazer qualquer vaga só pra ter essa avaliação foca em ter uma boa aplicação foca em ter um bom perfil escolher uma vaga que faça sentido pra você porque não é só uma coisa que tipo nossa, eu preciso fazer porque eu preciso fazer e assim tem que ser não, você precisa fazer porque você gosta tem que fazer sentido pra você senão não tem porquê, gente não tem porquê o pet sitting é uma troca tem outras coisas envolvidas tem um neném envolvido que ele vai sentir falta dos donos dele e você vai estar lá pra cuidar dele tem o dono que tá preocupado e vai viajar e vai deixar o neném dele então assim é pensar todo nessa situação e ver o que faz sentido pra você e se preparar com uma aplicação como a gente falou tudo bem montado tudo bem feitinho vai dar certo não precisa se preocupar com a avaliação não tá bom? e ainda o nível de experiência ele acaba sendo muito menor porque é tudo muito rápido você vai ficar três dias no lugar você chega num dia aí no segundo dia você tá começando a se acostumar de repente no dia seguinte você já tem que ir embora então quebra a experiência no meio e você fica preocupado com os números não importa o tanto de avaliação se preocupa em viver a experiência entregar o seu melhor ali que vai fazer muito mais diferença pra você na sua viagem e pro dono e pro neném tá bom? então pergunta seguimos aqui pergunta do Jefferson Silva no Instagram também vocês já se sentiram cansados de viajar? olha de essa pergunta a gente sempre fica assim porque o que é cansado de viajar? então assim respondendo aqui cansados de ver viajando? não né? a gente até conversa sobre isso também não tipo assim esse estilo de vida nômade essa liberdade de poder viajar pra vários lugares de poder viver experiências em países diferentes com pessoas diferentes com neném diferentes é uma coisa que a gente não a gente não cansou e acho que a gente não vai cansar tão cedo né? mas a gente fica cansado por exemplo às vezes é a gente tem que andar um tempão com mochilão ou às vezes a gente tem que mudar muito de no transporte ser um período longo de viagem uma coisa que me desgasta é pegar avião nossa é muito chato credo é muita burocracia tem que pesar mala tem que pensar no documento X tem que pensar no cara da segurança mentalmente te cansa isso me acaba assim é uma coisa que eu prefiro viajar 30 horas de ônibus do que pegar um avião essa é a verdade mas é o meu jeito então talvez esse cansaço seja cansaço de momentos no meio da viagem assim como um transporte muito longo ou até o avião que ela mencionou que a gente não é muito do avião a gente gosta de transporte terrestre mesmo né a gente gosta de ir migrando pela terra mesmo e ir conhecendo os países vizinhos né sim a gente sabe que tem pessoas que gostam de pegar um avião e ir pra outro lugar a gente prefere realmente ir pelo terrestre e situações assim né às vezes andar sei lá um quilômetro com mochilão que é um sei lá de onde a gente está até a estação de trem que a gente vai às vezes não tem um ônibus que leva ou mudar muito de casa em casa tipo aconteceu em Londres com a gente nossa eu fiquei muito cansada a gente mudou em três casas diferentes num período de 15 dias e pra gente isso foi a morte isso aqui foi em Londres tipo foi numa cidade né mas é grande mas eu quero trazer uma coisa aqui eu acredito que esse fato de a gente não se sentir cansado de viver viajando tem a ver com a questão de que a gente escolheu viver como nômade porque o porquê né a gente escolheu viver como nômade porque é o nosso sonho a gente tem vontade de conhecer cada vez mais lugares entrar em contato com a cultura e aí entra uma coisa que a gente está falando muito aqui nessa live que é você viver experiências que você se permite viver que você queira viver então assim a gente não está fazendo só por fazer ou só pra ter um número de país que a gente tem que visitar não é um check e a gente também não virou nômade porque virou uma trend aí da pandemia que todo mundo foi pro remoto não a gente decidiu virar nômade porque a gente sentiu dentro da gente que era esse o estilo de vida que a gente queria viver isso tem muito a ver com o seu propósito tem a ver com o alinhamento que você tem com os seus sonhos com os seus objetivos então mesmo que a gente tenha alguns perrengues no caminho aquele momento que você poderia estar pensando caraca como eu estou cansado eu quero desistir disso aqui o fato de a gente estar muito muito alinhado com essa vontade de continuar vivendo como nômade esse sonho de viver viajando isso faz com que a gente não se canse disso a gente se cansa de algumas situações que acontecem no meio do caminho mas a estrutura o esqueleto que é o nosso sonho ele ainda está bem montado e aí também eu quero trazer um outro ponto que é a importância de testar e tudo bem se a pessoa começar a viver como nômade e se sentir cansada a gente não está falando que nossa a gente achou o jeito perfeito e é assim não a gente só achou coisas que fazem sentido para a gente para continuar viajando e a gente continua com essa sede de conhecer novos lugares conhecer novos nenéns agora principalmente e ter outras experiências e se você um dia começou a viver como nômade e está assistindo esse vídeo e decidiu desistir não se sinta mal você teve seus motivos e a vida nômade ela é uma vida que também não se adapta a todo mundo você foi lá testou e viu que não se adaptou viu que não deu certo e quer voltar a viver como vivia antes ou viver de uma forma diferente que não seja nômade está tudo bem também a gente está aqui nessa vida para ser feliz acho que é isso que importa exatamente então pergunta número 11 que nômade real mandou lá no youtube está acabando está acabando vamos lá eu recebo algum pagamento no pet sitting nesse sistema que a gente usa não mas existe um sistema de pet sitting que é um sistema pago que é um sistema que ele é basicamente uma prestação de serviço pode ser um adestramento pode ser caminhar com o cachorro pode ser banitosa enfim a prestação de serviço você recebe inclusive tem muita gente no Brasil que trabalha com isso e a gente acha muito legal mas o estilo de vida que a gente decidiu viver é o estilo baseado na troca na economia compartilhada no ganha-ganha que nesse sistema a gente vê muito mais valor para o nosso estilo de vida para o estilo de vida que a gente quer viver que é a experiência então o pet sitting é não remunerado o pet sitting em modelo de troca ele traz muito mais experiência muito mais conexão entre as partes do que o pago a gente testou o pago principalmente no Reino Unido e a gente percebeu que é uma pressão de serviço é uma transação financeira ali e tem muito menos contato muito menos conexão de uma pessoa para outra a gente sabe que não são todos os casos que são assim mas a gente decide viver a experiência do que receber por isso então respondendo a sua pergunta recebe algum pagamento no pet sitting não na Trusted House Seeders que é essa plataforma que a gente usa não tem dinheiro envolvido como a gente comentou e nem deve nem pode ter vamos lá pergunta 12 a Thalita mandou lá no Youtube amo animais e viajar inclusive ouvi falar do sistema do pet sitting com vocês por onde começo vamos lá por onde que a gente começa assim como como começar como nômade a gente vai trazer alguns passos aqui para ficar mais didático sim então o primeiro é entender você vai viver viajando viver como nômade você vai ter essa vida viajante às vezes até viver por um momento longo assim por um período longo tipo um ano sabático isso ou vai ser uma viagem convencional uma viagem mais rápida depois você vai e volta para sua casa às vezes 15 dias 30 dias enfim então qual que vai ser o seu estilo de viagem isso é o primeiro ponto para você conseguir se organizar tá o segundo ponto que é muito muito importante né é você entender como que funciona o pet sitting para ver se faz sentido para você porque é uma responsabilidade né além de ser a troca de ter toda a experiência é uma responsabilidade então entenda como que funciona esse tipo de experiência pesquise veja se faz sentido para você a gente tem alguns vídeos aqui no nosso canal explicando sobre o sistema do pet sitting como funciona experiência que a gente teve em alguns países se você pesquisar também no Google você vai encontrar mais informações então entenda como funciona esse tipo de experiência esse tipo de troca para saber onde você está se metendo sim terceiro né escolha uma plataforma para você utilizar né vê qual a plataforma que faz sentido para você a gente utiliza a Trusted House Seaters como a gente já disse a gente tem até um cupom de desconto para os nossos seguidores caso você queira começar com a Trusted House Seaters mas escolha a plataforma que faz sentido para você e esse é o outro passo né o terceiro passo exatamente né pesquise verifique se aquela que faz sentido é a que se enquadra dentro das coisas que você quer dos seus valores dos países que você quer ir dos tipos de neném que você quer cuidar né escolha e assine sim aí depois você vai entender quais lugares que você gostaria de visitar né de você viver essa experiência seleciona esses lugares faz uma listinha se planeja para esse ponto tá você entendendo para onde você quer ir monta o seu perfil né depois que você assinou a plataforma monta o seu perfil e vai atrás das vagas dos lugares que faz sentido para você de acordo com as datas que faz sentido para você também tá bom aí você se aplica e pronto aí você vai lá e aí é só aqui ó só carinho no gatinho que pena que a gente os neném estão todos na rua eles gostam de ficar na rua eles são meio tímidos eles não gostam de aparecer só de noite que eles veem né para ganhar carinho de noite eles estão de noite e de manhã não sei se acontece com o gato aí de vocês mas de noite e de manhã eles estão um dengo que é assim até absurdo gostoso né eu adoro adoro traz até um ratinho para a gente se você precisar de ajuda no seu processo aí para iniciar o pet sitting também você pode contar com a gente manda que é uma mensagem que vai ser legal poder te ajudar poder esclarecer dúvidas e poder te acompanhar no seu processo ok acho que eram isso as perguntas que a gente ia responder estamos encerrando aqui a gente então quer agradecer a todos vocês que compareceram gratidão por todos que entenderam esse atraso dessa questão da live infelizmente aconteceu isso a gente não estava preparado para acontecer na primeira live mas essa foi a nossa primeira imprevistos podem acontecer mas a gente se comprometeu a vir aqui e fazer a gravação para entregar esse conteúdo para vocês lembrando da agenda tá toda terça-feira às nove da manhã então anota aí na sua agenda horário de Brasília para fazer parte dessas lives com a gente se você não puder tudo bem as lives vão ficar gravadas não sabemos por quanto tempo mas a nossa intenção é que elas fiquem gravadas pelo menos nesse início para que você tenha acesso a esse conteúdo mais profundo a ideia aqui é ajudar vocês e né se você acompanhou a gente chegou até aqui curte o nosso conteúdo comenta aqui nenéns que a gente vai querer saber se você estava aqui presente com a gente né o que você gostou o que fez sentido o que não fez sentido para você conta para a gente exatamente e se você não é inscrito já se inscreva também no nosso canal para poder ajudar a gente a crescer espalhar esse conteúdo para outras pessoas e agregar também mais valor para elas também se elas gostam de viajar de pet sitting gostam de animais gostam de nomadismo gostam de viajar de uma forma mais econômica né utilizando formas alternativas então que esse conteúdo chegue para elas também é e uma outra forma também é se caso você conhece alguém que goste disso né goste desse estilo de viagem e você gosta do nosso conteúdo acho que a gente pode agregar para outra pessoa compartilha esse vídeo porque além de ajudar a gente você vai ajudar outra pessoa ou se não você até vai fazer essa outra pessoa e viajar com você fazendo pet sitting olha aí ou vira nômade quem sabe é isso aí pessoal até o próximo até terça-feira terça-feira lambejos e até a próxima live agora né a gravação e eu estava procurando a Maria Fifi que é essa aqui ó ela está aqui olhando a vida dos vizinhos né amor né Fifi ai ele é muito gostoso gente eles são muito lindos faça um pet sitting que eles são lindos olha isso tá arrumando ó